É o embate entre o velho, o velho modelo de desenvolvimento, que não pensa no futuro, que não pensa nas pessoas, que acha que o planeta é infinito, que não percebe que estamos esgotando os recursos naturais, estamos destruindo nosso meio ambiente, nossa biodiversidade, estamos baixando a qualidade de vida das pessoas, estamos destruindo a possibilidade de futuro para a humanidade, entre aqueles que estão atentos aos sinais, percebem o que está acontecendo, entre aqueles que acreditam na ciência e nas evidências e nos dados reais e que têm um espírito público e pensam nas pessoas e olham para a frente, olham para a humanidade. Então é uma disputa ética.